o que eu sou o cara olha que eu vi hoje vamos fazer um vídeo super especial para nós pois já estamos nos 10 mil capa já chegamos nos 10.000 capa ontem até chorei e já somos 10472 77 já subiu 77 no youtube que é isso é uma grande vitória para nós já estávamos a tentar chegar aos 10 mil há muito tempo e graças a vocês conseguimos chegar lá e como nós tínhamos dito alguns vídeos atrás nós fizemos um concurso cultural onde o vencedor ia ganhar um Galaxy S4 e vamos agora fazer o sorteio concurso cultural nós vamos gerar o vencedor do concurso cultural no site random.org vamos descobrir quem foi foram 458 pessoas escritas então vamos lá descobrir o vencedor é o número 387 o vencedor é a pessoa que preencheu o formulário 387 pois conforme eu preencher o formulário ia ficando os números e a pessoa que foi o número 387 foi a vencedor parabéns agora vamos descobrir quem foi agora vamos descobrir quem foi agora vamos descobrir quem foi e o vencedor 387 é maravilha Celeste Sida Nadá e o nome dela é Celeste Aparecida e ela se inscreveu em Março, dia 17, às 11h e 54 da manhã então, parabéns Celeste parabéns Celeste nós vamos entrar em contato com você e parabéns Bem, queridos, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e parabéns para quem ganhou, mas se você não ganhou, não fique triste, fique ligado no nosso canal, pois haverá mais concursos culturais e também fiquem ligados, pois em breve haverá o especial 10 capas. Deem like se gostaram do vídeo, comentem aqui embaixo o que acharam e subscrevam o nosso canal se ainda não é um subscrito e aproveitem para ficar ligados, pois haverá mais concursos e o especial 10 capas. Indiquem vídeos que queiram aqui embaixo, indiquem vídeos que queiram aqui embaixo, subscrevam nas nossas redes sociais que também vai estar aqui na descrição e até a próxima, Cat! Parabéns, Celeste! Até a próxima! Tchau, babes! Tchau, babes! Tchau, babes!